Fala pessoal, estamos saindo aqui de Canoa Quebrada em direção a Cascavel no Ceará, um percurso de mais ou menos 130 quilômetros em direção a Praia de Águas Belas. Nossa rota nos levou pelas ruas principais do distrito de Caponga, como a rua Pedro Moita e a rua Jales Barbosa, apreciando a beleza natural ao longo do caminho. Cascavel, que foi fundada em 1883, tem uma população de aproximadamente 85 mil habitantes. A cidade oferece atrações turísticas como a Feira de São Bento, a Praia de Caponga e Barra Nova. A economia local é diversificada com destaque para a agricultura e o turismo. Para quem planeja visitar a cidade, Cascavel oferece várias opções de hospedagem. Na baixa temporada, entre março e junho, os preços variam de R$ 150 a R$ 250 a noite. Na alta temporada, de R$ 300 a R$ 450. A melhor época para visitar é entre setembro e dezembro, quando o clima está mais agradável e as chuvas são menos frequentes. A cidade fica a cerca de 60 quilômetros da capital, Fortaleza. Fiquem ligados, porque nos próximos vídeos vamos mostrar a chegada e todas as maravilhas dessa praia incrível. Não percam! Curta, comente e se inscreva para acompanhar nossa aventura completa. Até a próxima!